Oi galerinha Oi galerinha A mamãe vai explicar Como vai ser o vídeo de hoje Então no vídeo de hoje Papai e Bia vão receber caixas misteriosas Dentro da caixa Pode ter comida Ou Brinquedo Quando vocês abrirem a caixa Vocês podem ficar com o que está dentro da caixa Ou pode dizer que quer trocar Quem quiser trocar Vai perguntar se o outro quer trocar Se o outro quiser trocar Aperta no botão verde Se não quiser trocar Aperta no botão Vermelho Vamos começar Vamos começar Vamos começar Pode vir a primeira caixa Pode vir a primeira caixa As caixas chegando Andou Gostei demais Gostei demais Gostei demais Gostei demais Não trocar Eish Aperta no botão verde Gostei demais Quero trocar! O quê? Nice! Prontos para a próxima? Sim! Eu vou trocar! Eu posso escolher primeiro? Eu quero... Eu quero essa! O quê? Vamos lá! Eita! Tens e... Oh meu Deus! Você! Eu troco mesmo! E você? Não, troco! Depois eu troco! Tens e... Eu divido! Você divide? Próxima! Eu quero... A da bolinha! Eu quero essa! Então vamos lá! Quero ver se agora vai ser uma coisa boa para mim! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Quero trocar! Eu troco! Eu troco! Eu também! Eu troco! Eu troco! Toma! 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 E eu perdi! E eu perdi! E dessa vez, eu perdi. Mamãe, eu ganhei. Mamãe, dessa vez está o meu. Para a galera. Para o que mais está? Galera, dessa vez, eu perdi. Dessa vez, eu ganhei esse daqui que faz isso. Comida. 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 Eita. Agora eu vou nessa. Ai, meu Deus. O que será? Um, dois, três. Ai, meu Deus. Não, não. Posso tentar? Não, o teu está aí. Eu? Quero trocar. Eu? Quero trocar. Troca também? Então está louco. Bateu o teu. Quer um pedacinho? Sim. Eu vou botar aqui. Espera aí. Espera aí que eu estou meio que indeciso qual que eu vou pegar. Eu acho que eu vou nessa. Eu vou nessa. Hey. Por quê? Porque eu vou achar que eu vou nessa. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Tomara que seja uma coisa boa dessa vez. Não troco. Quero trocar. Não troco. Quato? Não. Eu não troco esse. É, eu não troco. Mas esse não. Esse troca. É, mas eu não troco. Esse é o que não troco. Ah, meu Deus. Eu não troco. Eu não troco. Eu não troco. Esse é o que eu vou ficar bem fofinho. Eu quero ficar com medo. Não troco. Mamãe, eu não quero trocar. Eu quero um pedacinho. Olha, eu gostei desse. Eu gostei. Foi? Sim. Eu vou achar a sua também. Comida, comida. Comida, 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 comida. Como é que é? Eu vou deixar você escolher primeiro, hein? Hum, eu vou nessa aqui. Tomara que eu pegue uma coisa boa, hein? Vou abrir. Oh, meu Deus. Não. Não. Oh, meu Deus. Eu troco. Quero trocar? Bora trocar? Não. Não. Não, troco. E aí, troco. Parados? Sim. Sim. Vamos lá. Dessa vez eu vou pegar o de cima. Dessa vez eu vou pegar o de baixo. Então tá. Então, ai, meu Deus. Tomara que venha uma coisa bem legal pra mim agora. Oh, meu Deus. Quero trocar. Eu troco. Não. 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 é mentira Bia agora quem vai escolher sou eu primeiro tá bom porque você tá pegando todas as comidas e papai tá morrendo de fome eu acho que eu vou eu vou nesse peraí hein ai meu Deus eu acho que agora eu vou pegar uma comida eu acho que agora vou pegar uma comida eu acho que agora vou pegar eu quero trocar eu tô é fica com isso mamãe você sabia que os pumpkins quando tá verde não pode comer e quando demora para os pumpkins e quando as flores quando as flores tá fechada e quando tá de noite eles habitam quando tá de dia eles fecham é e como abre assim sabe qual o nome blum vem blum é blum eu sei eu sei hoje eu aprendi isso na minha história no livro lá vem mais 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 eu vou eu vou nesse aqui mesmo ai meu Deus tomara que eu pego comida que eu tô morrendo de fome eu quero trocar eu quero troca aceita então tá bom eu quero troca aceita eu quero troca aceita eu quero troca aceita eu não gosto de donuts eu gosto de donuts eu gosto de donuts comida 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 eita eu acho que eu vou eu quero bola 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 eu acho que eu vou nessa aqui ai meu Deus tomara que agora vem uma comida para mim meu Deus do céu vamos lá vamos lá vamos lá Quero trocar? Eu troco Não troco Yummy Estou perdendo muitas comidas E eu estou perdendo todas as comidas Bia Eu acho que agora eu vou pegar a comida Eu acho que eu vou de bolinha Bia Vamos ver agora Vamos ver agora Eu troco Não troco Eu sou melhor Eu ganhei todas as rodadas Pessoal Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Deixa o sininho Faz tudo no canal da Bia Boop 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 A Bi Owen Boop